Ela apareceu? Meu, ela não me matou! É... Realmente, tudo foi embora, né, galera? Vamos quebrar ela aqui? Caraca... Oh! E... Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Gueto e família, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Sobrenatural E eu vi vocês comentando muito pra mim entrar aqui e ver se realmente tem uma cabeça aqui, galera. Eu vi que vocês comentaram que pulou uma cabeça da menina e agora temos duas cabeças de entidade. Sim! Olha só! Temos duas cabeças e dessa vez elas não se unem, galera. Olha só! Antigamente elas se uniam, agora elas não se unem mais. Tá! Duas entidades se mataram perto de mim ou pelo menos o The Miner, ele se matou e a cabeça dele dropou e eu consegui pegar a menina. Não sei se ela se matou ou se alguma coisa matou ela. Ela tava presa aqui e ela morreu. A cabeça dela também dropou e agora eu consegui pegar as duas cabeças. Ai, meu Deus do céu! Será que eles estão querendo alguma coisa contra... Comigo? Contra mim não, mas comigo? Tá! Ou será que eles estão fazendo um outro ritual bizarro, tá? Deixa eu pegar essas coisas aqui, que é a poção de velocidade. Vou pegar tudo que tiver aqui. Ok! Peguei! Beleza! Ah, uma coisa muito importante. Vocês pediram pra eu me quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa. E aparentemente não tem nada, galera. Tem esse bloquinho aqui. Eita! O que que tem aqui? Calma! Vamos dar um pulo ali. Calma, vamos pular ali, galera. Ai, meu Deus! Hã? Tem alguma coisa aqui? Ai, caramba, quebrei. Não, não tem o tocha, tem o tocha. Tá, tem alguma coisa aqui? Não, aparentemente não tem nada. Que bizarro! Tá, não tem nada por aqui. Eu tenho que subir de volta. Deixa eu ver. Eu vou usar essa pedra aqui. Beleza. Deixa eu ver mais o que eu peguei aqui. A usar a terra. Beleza. E o que mais que eu tenho aqui? Essa aqui também eu posso usar. Caraca, que bizarro! Será que era algum esconderijo? Mas beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu vir pra cá. Ó, madeira. Vou usar essa madeirinha aqui única. Ok. O que mais que eu posso estar usando? Caramba, eu não tenho mais nada. Tá, vou usar essa pedra. Beleza, sobe, sobe. Continua subindo. E pronto. Tá, uma coisa bem importante. Eu vou me livrar disso aqui. Me livrar desse botão. É, desse aqui também. Ok. Eu acho que eu não vou precisar dessas coisas. Por isso aqui também. Nossa, essa flecha eu acho que também não irei precisar. Caramba, eu não tenho mais arco. Tá. Me livrei de tudo praticamente. E agora vamos embora daqui, galera. Sim. Vamos embora. Vamos tentar encontrar a primeira vila. Sim, a vila... A primeira não. Mas eu acho que é a segunda vila que... Nossa, tá muito escuro aqui em cima. Meu Deus do céu. Tá muito escuro. Ah, tá clarinhando. Tá. A gente tem que encontrar a vila onde tem os portais. Temos que ir pro inferno. E depois de lá temos que procurar o castelo da rainha das trevas. Aparentemente ela vai me ajudar. Tá, tá de noite. Calma. Calma. Beleza. Ai, caramba. Nossa, aqui a neve tá tapando a porta. Beleza. Bom, eu vim de lá e era indo pra lá. Eu acho que se eu for nessa direção, pode ser que eu corra de caminho, galera. Assim. Ai, caraca. Tá chegando já. Ai, meu Deus do céu. Mano, com essa neve é impossível eu enxergar alguma coisa. Na moral. Ai, caramba. Mata esse bicho aqui. Mata esse bicho aqui, mano. Mata esse bicho. Mata, 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 mata. Isso, beleza. Caramba, eu tenho que ir mais ou menos assim. Nessa direção eu não posso errar o caminho. Tá. Não posso fugir do foco e nem do rumo de... Da onde eu estou indo, beleza? Deixa eu ver. Tudo escuro. Não consigo enxergar nada. Nada, 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 nada. Mas, beleza. Vamos continuar correndo. Quer dizer, vamos... É, vamos nessa... Ai, caramba. Tem uma coisa muito legal que pode me ajudar muito. Essa poção aqui de velocidade. Isso, boa. Ai, caramba. Eu tô com leitidão também. Tá. Caramba. Meu Deus, eu não consigo enxergar nada. Nada. Um palmo na minha frente. Caramba. Mas, beleza. Deixa eu ir preparado aqui. Ai, caramba, caindo... Nossa. Eu sou uma anta. Calma. Vamos pra isso, beleza. Sobe por aqui também. Coloca uma pedra aqui. Beleza. E continua. Eu perdi o caminho? É indo por aqui ainda? Tá. Espero que eu não tenha perdido o caminho. Se eu mudar um pouquinho a direção, eu acho que eu já não saio lá naquela primeira vila. Depois daquela primeira vila é só seguir pro lado direito ou esquerdo, se eu não me engano. E nós iremos chegar na vila aonde tem os portais. Sim. Então, beleza. Eu espero estar indo pelo caminho certo. Eu espero que... Espero não ter perdido o caminho. Meu Deus. Continua correndo. Continua correndo. Isso. Eu acho que... Caramba. Será que é seguindo esse rio? Esse aqui é um rio? Não. Esse aqui é... É um rio, mas tá totalmente congelado. Tá. Vamos continuar na mesma direção, que eu já não sei mais se eu tô indo certo, se eu tô indo... Se eu já perdi o caminho. Sinceramente, eu não sei mais aonde é. Meu. É. Aqui eu acho que vai acabar o bioma de neve, porque aqui começou a chover já, galera. Sim. Caraca. Olha só. Chuva e neve. Beleza. Bom. Apesar que a neve e a chuva tapam muita visão. Tem uma montanha ali que ela tá parecendo muito sinistra. Ai, caraca. Vamos continuar correndo nessa direção. Vamos que vamos, galera. Meu Deus do céu. Espero não ter errado o caminho. Olha, outra montanha ali na frente. Tem uma montanha aqui. Ok. Temos que passar do lado. Não dá pra subir e descer a montanha. E nem adianta subir em cima da montanha, porque com essa neve e com essa chuva eu não consigo enxergar nada. Nada, 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 nada. Beleza. Vamos continuar correndo. Isso. Ok. Olha, tem montanhas ali, ó. Do lado direito. Tem uma montanha bem na nossa frente também. Dá pra ver a sombra dela. Caramba. Será que já... É. Já amanheceu, aparentemente. Ou tá amanhecendo. Tá. Caramba. O bioma de neve não acaba. Ih, não pode acabar. Antes de encontrar. Temos que encontrar, porque fica no bioma de neve a primeira vila. Aquela vila onde tem uma muralha mega, ultra, gigantesca mesmo. Caramba. Caramba, eu já tô correndo há um bom tempo. E nada. Beleza, ainda bem que eu tô com velocidade. Ainda bem. Ainda bem. Caramba. Olha ali. É um muro ali. É um muro. Eu acho que eu cheguei. Eu acho que eu encontrei. Calma. Eu acho que é um muro. Sim. É um muro. Cheguei. Caramba. Essa é a primeira vila. Caramba. Será que aconteceu alguma coisa nessa vila? Nossa. Eu lembro que da primeira vez que eu passei aqui tinha muita coisa sinistra. Meu Deus. A primeira vez que eu passei aqui tinha um Herobrine. Tinha um Leak. Meu Deus. Eles estavam todos aqui. Eles... Meu... Eles estavam no túmulo deles. Caramba. E eles me entregaram algumas coisas. Tá. Aqui tá chovendo muito. Tá um barulho terrível. Tá. Vamos dar uma olhada. É. Acho que não vai ter nada de mudança pra cá. Acho que não aconteceu nada. Nem vou olhar. Deixa eu... Vou dar uma olhada nas casas. Vamos ver se foi destruído pelo... Não sei se foi destruído, né? Eu lembro que o Herobrine veio me seguindo... O Herobrine não. O Leak veio me seguindo até aqui perto. E ali... Ali é o túmbulo das entidades. Vamos dar uma olhada no túmbulo. Vamos ver se tá do mesmo jeito. Olha só. Tem... Tem neve aqui, ó. Eu acho que é por causa do botão. Tá. Beleza. Vamos... É ruim pra abrir essa porta. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caramba. Meu Deus. Que susto. Meu Deus do céu. Que susto. Sério. Quase eu tive um infarto do coração. Tá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Aqui é o... Ai, meu Deus. O Leak. O Leak apareceu, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ai, caramba. Ele sumiu agora. Vocês lembram da vez que a gente veio aqui no túmbulo deles? Eles estavam aqui as entidades e tinha... Menos o Leak. O Leak não tava aqui. Só tinha as entidades. E tinha essa cruz do Leak. Eu achei muito estranho. Até hoje eu não descobri o porquê disso aqui. Será que um dia nós iremos conseguir descobrir? Será que a rainha das trevas vai falar tudo pra nós? Será que ela vai desvendar todo esse mistério e vai abrir um jogo? Caramba. Nossa, eu não lembro se eu entrei nessa casa pra me dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. Deixa eu ver. Eu não lembro se eu olhei esse baú aqui. Caracas, tem muita comida aqui. Eu não peguei nada, tá? Vamos pegar tudo. E vamos fazer um pouco de pão porque eu não tenho nenhuma comida preparada aqui pronta. Olha só. Eu tenho muita pouca comida e eu tenho mais maçã dourada. E essa maçã dourada eu tenho que economizar. Eu não sei o que pode acontecer. Beleza. É, com isso aqui dá pra gente fazer muito, muito pão. E agora precisamos de uma orc bench. Tá. Em alguma dessas casas deve ter uma orc bench. Mas, eu vou verificar aqui novamente. Será que tem alguma coisa? É, não tem. Tá. Tá, vamos sair daqui. Ok. O Lick, eu tô achando estranho que ele não me atacou. Ele não tá fazendo mais nada. Sério. Antes dele me atacar. Só de me ver, ele já começava a me atacar. E agora ele não faz mais nada. Isso tá tudo muito estranho mesmo. Beleza. Agora eu tenho um pouco de pão. E... Ok, galera. Deixa eu vir pra cá, colocar o pão aqui. Eu tenho duas cabeças de entidades. É pão, gueto. Pelo amor de Deus. É pão. Sem desespero. Calma. Beleza. É, aparentemente não tem nada. De novo aqui. E... O Lick não destruiu isso aqui. E ele tava aqui. Eu não sei se é porque tem esse cemitério das entidades. E... Não sei dizer. Não sei o que acontece nesse mundo. É tudo muito estranho. Mas as coisas começam a se encaixar. Pelo menos, né? Caramba. Pelo menos a primeira parte. Eles estavam me enganando. Pra mim poder fazer o ritual. E recuperar partes dos poderes dele. Deles, né? Olha aqui. Essa é a placa do Null. Tá? Que o Null também me enganou. Então é aqui que eu tenho que virar. Vamos pra cá. Beleza. Indo pra essa direção. Eu vou estar encontrando a vila. Ai. Meu Deus do céu. Caramba. Nossa. Eu lembro dessa árvore. Ela é muito bonita. Tá? Aparentemente vai estar chovendo muito ainda. Tá? Vamos tentar. Nossa. O barulho tá infernal aqui, galera. Sério. Tá muito... Deixa eu ver por onde eu vou. Eu acho que é melhor a gente descer por aqui. Ou não? Era eu indo por aqui. Caramba. Eu acho que era indo por aqui, galera. Eu não tenho certeza sobre isso. Acho que é subindo um morrinho aqui. Beleza. Vamos continuar subindo aqui. E vamos nessa direção. Se eu não me engano, era por aqui, ó. Aí depois a gente tinha que virar um pouquinho pra esquerda. E ir caindo um pouquinho pra gente chegar até a vila, se eu não me engano. Indo por aqui. Ai, caramba. Eu tenho uma galinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma. A gente tinha que descer um pouquinho pra cá. Eu acho que era isso. Beleza. Aí a gente continuava indo aqui. Se eu não me engano é isso. Ah, tem uma montanha. Antes de... É verdade. Tem uma montanha antes disso. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Tá. Aqui é a montanha. Beleza. Vamos pular por aqui. Ai, caramba. Por isso que eu tenho um barulho estranho. Por isso que eu tenho um barulho muito estranho. Tá. Calma, 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 calma. Ai, caramba. Teletransporte. Corre, 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 corre. Teletransporte. Corre, 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 corre. Come, come. Isso. Beleza. Ai, caramba. Estamos quase chegando, galera. Eu lembro dessa montanha. Eu lembro. Eu lembro que a gente descia por aqui. Passava por aqui. Isso. E continuava. Isso. Continuamos por aqui. E foi aqui o L do Lick. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Eu tinha que passar por aqui. Isso. Linha pra cá. Boa. Eu acho que eu tô chegando perto. Eu não tenho certeza sobre isso. Mas ok. Mais pra frente tinha um lugar onde... Eu acho que era por aqui, galera. Tinha um lugar onde o Herobrine fez aquele primeiro ritual. E me passou os poderes. Com os poderes dele, eu consegui ir até... O The End. E matar o Ender Dragon. Deixa eu vir pra cá. Nossa. Cadê? Eu acho que eu perdi esse lugar. Não consegui... Eu não tô conseguindo encontrar. Sério. Ai, caramba. Eu tenho umas placas. É aqui. É aqui que ele fez o ritual, galera. Sim. É aqui que ele fez o ritual. Meu Deus do céu. Tá. Vamos sair daqui. Porque esse aqui não nos interessa mais. Agora a gente sabe o que ele tava fazendo. Por que ele fez o ritual. Por que ele me emprestou os poderes. Agora a gente sabe de tudo. O importante é chegar na vila. Estamos perto. Ai, caraca. Tem alguma coisa ali, mano. Calma. Ai, caraca. Não, 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 não. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Ai, eu lembro desse aqui. Ai, caramba. Ali no meio tem uma cruz. Uma cruz de lava. Eu acho que é indo por aqui, ó. Isso. Estamos chegando na vila. Estamos chegando na vila. Galera, eu vou ficando por aqui nesse episódio. Se vocês estiverem gostando, não esquece de deixar um like que é muito importante. E compartilha o vídeo que é muito importante. É, muito importante mesmo, né. Um beijo no coração. Estou indo nessa e fui.